Mas por que que você não vai trampar? Então, eu tava trampando até agora, pô. Mas só que, ó, eu peguei lá 50 peças de carne, depois fui vender, cara, 3 reais cada peça, pô. Mas é isso mesmo, tá ruim pra todo mundo. Tu é doido, véi. Tá, tipo assim, geral na merda, véi. Isso aí é muito tenso. Mas sério mesmo? Não é o mo...